O Superior Tribunal de Justiça reabriu o prazo para complementação de defesa de deficiência em favor de um réu condenado por homicídio. O Tribunal de Justiça de Alagoas condenou um homem a mais de 33 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado. O processo revela que as advogadas do réu entraram com apelação defensiva no tribunal de forma genérica e não complementaram o recurso com as razões, mesmo depois de intimadas para isso. A Justiça Alagoana não conheceu a apelação. Um novo advogado entrou então com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Para a apresentação das razões e a garantia ao réu de poder recorrer em liberdade. O relator do caso na sexta turma do STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, entendeu que na falta de apresentação das alegações recursais em favor do réu, a Justiça deve intimar a defesa a fazê-lo ou até mesmo nomear outro defensor. O ministro concedeu habeas corpus para determinar a reabertura de prazo para defesa, mas recusou o pedido de afastar a ordem de prisão preventiva do réu.